Olá meus queridos irmãos pastor Moabel e desta feita vou postar um vídeo falando sobre a presidente do Brasil que esteve aqui eu não sei o que ela veio fazer aqui ninguém sabe mas a comitiva dela segundo foi informado tinha 70 pessoas 70 petistas né é interessante notar que partido do trabalhador tem a ver com trabalhador mas se você olhar o partido dos trabalhadores no ano passado eles nunca fizeram nada estiveram na cadeia participaram de um crime aqui um crime ali e vão para a cadeia eu ouço dizer que alguns deles na cadeia hoje pessoas eminentes dentro do partido e vou até lhes contar um caso interessante e eu tenho uma carteira de motorista especial que é chamado CDL commercial license então eu posso operar em áreas e com veículos que um motorista comum não pode e eu estava para dirigir para esta comitiva também não sei o que que houve que acabei não dirigindo seria bom se eu pudesse dirigir porque eu ia fazer algumas perguntas né porque eu falo eu tenho boca para comer e para falar e tem ouvidos para ouvir e eu ia fazer algumas perguntas como por exemplo como que um presidente de um país ganha presidência e ganha presidência dentro de uma nação e somente em dois estados os governadores e do mesmo partido venceram e perderam nos demais estados como isso como isso pode acontecer como é que pode acontecer um país que usa uma urna eletrônica computadorizada que todos sabem foi manipulada como é que pode isso só o Brasil usa isso e eles querem se orgulhar disso nem o Paraguai aceitou tal sistema mas o Brasil sim só 23 pessoas participaram da eleição da senhora presidente do Brasil e o povo aceita isso ao longo dos anos nós tivemos um presidente que cultura não tinha nenhuma né zero mas chegou duas vezes a presidência da república e tudo que ele quis tudo foi aprovado e eu me perguntava se todos sabiam menos do que ele claro que até o porteiro do palácio sabe mais do que ele mas como é que ele conseguiu aprovar tudo mas eu ficava pensando como é que ele consegue isso porque o presidente não manda nada ele preside nem isso eles sabem vocês entendem o presidente não manda nada ele só preside a nação ele não tá pra fazer faça isso faça aquilo faça mas ele conseguiu tudo que ele queria ainda mais em oito anos ficou milionário eu me perguntava como e depois dos rombos do correio da eletrobrás e rombo aqui e rombo ali e dinheiro aqui e dinheiro ali descobriu-se que informação que eu tive né que os políticos foram comprados com o dinheiro dessas instituições puseram o dinheiro no bolso e aprovaram as leis que o senhor Luiz Inácio Lula conhecido exigia votaram nele votaram nele e aprovaram o que ele dizia porque ele dava o dinheiro e até ouvi dizer que só teve um que não foi comprado Jair Bolsonaro aí eu fico muito preocupado sabe por quê? porque nós temos membros da Assembleia de Deus lá nós temos membros da Assembleia de Deus lá e quando diz que todos foram comprados menos um eu fico preocupado que aquelas pessoas que eu andei junto com eles estive no mesmo púlpito com eles também foram comprados contra o povo brasileiro eu fico pensando vocês não percebem que vocês estão caminhando para a eternidade com o risco muito grande de se perderem vocês não percebem isso? o apóstolo Paulo era um dos maiores homens da sua época ele se candidatou a alguma coisa? não porque ele tinha algo mais sublime mais importante para fazer mas vocês não tem quando vocês sobem no púlpito é uma vergonha tem um senhor que é senador senador Malta esteve lá em Camboriú que vergonha o discurso dele um discurso para tomar o dinheiro do povo um discurso um discurso pobríssimo diz ele que ajudou a presidente a ganhar as eleições 28 dias andando por todo o Brasil segundo ele limpando a barra dela e agora o PT do diabo em outras palavras ele negociou ela assumiu deu o que ele queria agora ele quer mas não tem agora diz que o PT é do diabo caso o PT pudesse dar mais para ele o PT era do céu não era do inferno era de Deus e não do diabo eu fico preocupadíssimo com os destinos da minha nação esse pessoal não lê nenhum deles lê e não sabe nada eu estou dizendo que não lê porque nos discursos deles se percebe que eles não lê não sabe da história o comunismo que foi criado dentro da igreja é criado dentro da igreja por endemoniados tem matado milhões e milhões e milhões por este mundo afora eles são impiedosos entram dentro da casa do cidadão arrastam o homem para a rua metem ele na prisão diz que ele roubou ou fez isso ou fez aquilo em forco Fidel Castro segundo eu fui informado ainda hoje na primeira semana que ele assumiu eles disseram que ele matou sete mil dos seus inimigos eu me pergunto será que o nosso povo brasileiro não percebe isso será que os crentes os crentes não percebe isso vocês estão enlouquecidos o que é que vocês estão fazendo na igreja me responda o que é que estamos fazendo na igreja eu tive um pastor comunista mas eu sofri muito com ele ele tomava as ações e quando alguém diz assim vamos orar não orar demora muito assim na frente de todo mundo porque eles são atrevidos mesmo faz o que querem e agora o truque é este com sete por cento de aprovação popular a presidente está em maus lençóis os ministros dela não pode ir a um restaurante porque o povo fica poupando assoviando chamando de ladrão disso aquilo outro aquilo outro aquilo outro então o senhor Lula ele diz é um truque para poder voltar e ficar mais oito anos no poder você já pensou se eu vou ao Brasil um exemplo e lá segundo o PT eles querem cercar fechar as fronteiras como é que eu vou sair do Brasil um grande privilégio do ser humano é o direito natural de ir e vir eles tiram isso da pessoa e a pessoa fica preso com um pássaro dentro de uma gaiola vocês pastores que recebem dinheiro se vocês recebem que eu ouço dizer coisas horríveis se vocês recebem vocês estão pondo a alma de vocês no inferno daqui 50 anos nenhum de nós estará aqui não é tudo muito breve é tudo muito passageiro não há esperança no dinheiro nunca houve tanta comida como hoje no mundo e o povo perece de fome existe água em abundância e o povo está tomando lama no Brasil existe remédios e o povo tem mulher dando a luz na calçada na frente do hospital brasileiros acordem isso não é o Brasil que eu conheci não não é pessoas no hospital deitadas no chão porque não tem uma cama e tem dinheiro para construir em Cuba portos num país comunista porque eles querem e o político brasileiro aprova vocês vão pagar por isso especialmente os crentes quando um político se aproxima de uma pessoa aquela pessoa já sabe que ele veio para tirar vantagem em cima não devia ser assim o político devia ser um homem do povo e para o povo um homem que representasse o ser humano em Brasília vocês sabem por que razão Brasília foi construída aonde está para que o povo não pudesse ficar na frente do palácio e reclamar porque se fosse no Rio de Janeiro no palácio catete todo dia eles estariam lá protestando mas levaram para Brasília porque o povo não pode ir a Brasília mas um dia haverá o julgamento das nações e toda essa covardia que vocês fazem com o povo virá à tona presidentes vão tremer igual coelhos na frente dos cães porque não tem como se justificar falta pastores falta pregadores falta ensinadores e não animadores de auditório hoje quando a gente vê um pregador começar o seu discurso agora já tem chamado pastor piadista pastor que conta piadas é piada e piada e piada para o povo rir imitando um artista entortando a boca tono igual aos piores tonos desse mundo Deus tem um hospício aonde irão todos aqueles que enlouqueceram quem se embriagaram com o vinho deste mundo é lá para lá que irão esses gananciosos eu tenho medo do que está reservado para o nosso país se nós nos afastarmos de Deus como temos nos afastado que Deus possa ter misericórdia de nós segundo a bíblia o comunismo não vai dominar o mundo não vai nenhum anticristo também dominará o mundo Deus dominará o mundo Jesus Cristo será o senhor de todas as nações mas o diabo vem com a sua boca enorme destruindo o mais que puder então igreja vamos nos acordar vamos ler a bíblia vamos desligar a televisão às vezes eu ligo para a casa do amigo meu aquele barulho de televisão tão forte eu me pergunto será que essa pessoa não entende que a televisão não traz nada que preste para um lar cristão há mais de 15 anos que eu não vejo televisão e hoje sei muito mais do que sabia naquela época claro sobrou mais tempo para eu ler a palavra para estudar eu estou percebendo que muitos jovens estão se levantando no Brasil e no mundo que não estão aceitando esse tipo de coisa que vem acontecendo eles não estão aceitando estão lendo mais a bíblia estão se preparando para o futuro se houver futuro aonde você estiver neste mundo maravilhoso de nosso Deus se você estiver deprimido o Senhor te ajudará se você estiver doente clame a Ele e Ele te curará se você precisar uma intervenção divina na sua vida na sua família o Senhor estará presente que Deus nos abençoe hoje e sempre amém e amém o Senhor e amém o Senhor